Nós estamos convergentes com a proposta do projeto que pressupõe eleições diretas, se houver vacância de presidente e vice-presidente, até o terceiro ano de mandato. É uma condição, e deve ser uma condição, especialíssima eleição indireta, apenas se houver afastamento do presidente e do vice-presidente no último ano de mandato. Com relação a isso, nós estamos convergentes. Qual é o ponto de divergência? É que o artigo 16 da Constituição Federal determina que qualquer mudança eleitoral só possa acontecer com 12 meses de antecedência. E há farta jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal de que o artigo 16 da Constituição Federal é um direito fundamental de quem vota, de quem é votado. Portanto, o nosso parecer é na direção favorável a eleições diretas, mas respeitando o que está determinado na Constituição Federal. Nós não podemos sair por aí mudando a Constituição Federal à luz da conveniência, do casuísmo, da oportunidade. Nós precisamos de regras estáveis e precisamos de segurança jurídica. O que nós estamos discutindo e votando aqui? Nós estamos discutindo e votando que somente no último ano do mandato, e não nos dois últimos anos do mandato, o Parlamento Brasileiro poderá de forma indireta eleger um presidente da República. Nós estamos prestigiando o voto direto do cidadão, a democracia direta, para que a população possa escolher o seu presidente da República, respeitando o que está consagrado no artigo 16 da Constituição Federal, que definiu o Supremo Tribunal Federal em ampla jurisprudência, que esse é um direito fundamental.